Nas primeiras horas do dia, os policiais já estavam nas ruas para cumprir os mandados de prisão O helicóptero da Secretaria de Defesa Social, a SDS, deu apoio às diligências Em Maranguapiú, em Paulista, esta mulher, identificada por Natália, escondia em casa 7 quilos de maconha Você sabe, você sabe, você sabe que tem Ela é um dos alvos da Operação Semente 150 policiais foram às ruas para cumprir 29 mandados de prisão Em Paulista, em Olinda e no Recife Nove mulheres fazem parte do esquema criminoso Apontado pela prática de homicídios, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e associação criminosa Acreditamos que a participação das mulheres, pelo que se visualizou na investigação Se deve à prisão dos seus companheiros e aí elas entram no tráfico de drogas Mas a importância é a desarticulação, como já disse, a prisão anterior do líder da organização E dos que trabalhavam fora do sistema, traficando, matando E além do tráfico de armas e drogas, também os homicídios Um dos presos chegou ao Depatre, Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, em Afogados Vestido com a farda da Inlurbe Quatro integrantes do grupo ainda são considerados foragidos Entre eles, uma mulher Dez homicídios foram praticados pelos suspeitos O chefe da quadrilha é um homem conhecido como Semente do Mal Que já está preso no cotel e, mesmo assim, liderava o esquema criminoso Os policiais também cumpriram 18 mandados de busca e apreensão A quadrilha começou a ser investigada em dezembro do ano passado De lá pra cá, muita coisa já foi apreendida Nós apreendemos na Operação Semente Quase 15 quilos de maconha Crack, um quilo E cocaína